O amor ou não, tem vez o que lhe fez, já foi demais Mas eu lembrei você, quando deram vez o morro, toda cidade vai cantar O amor ou não, tem vez o que lhe fez, já foi demais Mas eu lembrei você, quando deram vez o morro, toda cidade vai cantar O amor ou não, tem vez o que lhe fez, já foi demais O amor ou não, tem vez o que lhe fez, já foi demais O amor ou não, tem vez o que lhe fez, já foi demais Mas eu lembrei você, quando deram vez o que lhe fez, já foi demais O amor ou não, tem vez o que lhe fez O amor ou não, tem vez o que lhe fez, já foi demais Amor ou não, tem vez o que lhe fez já foi demais Mas olhem bem você, quando deram vez o amor Toda a cidade vai cantar Amor ou não, tem vez o que lhe fez já foi demais Mas olhem bem você, quando deram vez o amor Toda a cidade vai cantar Amor ou não, tem vez o que lhe fez já foi demais Amor ou não, tem vez o que lhe fez já foi demais Amor ou não, tem vez o que lhe fez já foi demais Amor ou não, tem vez o que lhe fez já foi demais